Olá, bom dia! São 9 horas e 59 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Confirmado o segundo caso de morte por H1N1 aqui na capital, Fred Rocha traz as informações. A vítima foi uma professora de 42 anos. Ela faleceu na última quinta-feira. Esta foi a segunda morte confirmada pelo vírus H1N1. A primeira foi em março de outra mulher que contraiu o vírus no Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde está em alerta porque outras duas pessoas foram diagnosticadas com a doença e outros 32 casos são investigados. As recomendações para se prevenir é fazer a higienização das mãos e evitar ficar em locais fechados. Do dia 30 deste mês até 20 de maio vai ter início a campanha de combate à influência. Os grupos prioritários que devem ser vacinados são as gestantes, as crianças e os idosos. A ideia é imunizar cerca de 400 mil pessoas aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. O Senado aprovou o empréstimo de 150 milhões de dólares para Manaus. A polícia apreendeu cerca de 100 quilos de drogas e um acidente com um micro-ônibus deixou 23 pessoas feridas. Veja no nosso resumo de notícias. O Senado Federal aprovou na tarde desta terça-feira o empréstimo na ordem de 150 milhões de dólares para Manaus. Os recursos são do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, e serão aplicados em áreas como infraestrutura e educação, além de geração de renda. A expectativa é de que o recurso chegue à prefeitura daqui a dois meses. Na noite desta terça-feira, policiais militares da Força Tática prenderam dois homens com cerca de 100 quilos de drogas dos tipos cocaína e maconha. Cristiano da Silva Barreto e Sérgio Roberto foram presos durante uma blitz em Flores, zona centro-sul. O caso foi registrado no 12º DIP. E na manhã de hoje, um micro-ônibus que fazia rota para uma empresa do Distrito Industrial colidiu contra um poste de iluminação na Avenida Buriti, na zona sul de Manaus. Com o choque, o micro-ônibus tombou na pista. De acordo com os bombeiros, 15 pessoas tiveram escoriações leves e 8 tiveram ferimentos de maior gravidade. Representantes da empresa estiveram no local, mas não quiseram falar sobre o acidente. Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade porque a rota estava atrasada. 11 viaturas do SAMU foram acionadas e os feridos levados ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Foi encontrado na tarde de ontem, no Igarapé do Mindu, o corpo do menino de 6 anos que caiu em um bueiro no domingo, na zona leste da capital. As buscas duraram 3 dias. Além da equipe de 25 bombeiros, familiares e amigos também ajudaram na procura. Graças a Deus, nós tivemos esse êxito muito grande, que foi uma vitória para nós. Pena que nós o resgatamos e foi resgatado já morto, mas todo mundo tem direito de enterrar seus mortos, não é verdade? O corpo de André foi encontrado nas margens do Igarapé do Mindu, a 10 quilômetros do bueiro em que caiu, no momento que brincava com outras crianças. O pai e uma tia reconheceram o corpo. O menino tinha um sinal nos pés. Nós estávamos aguardando alguém da família reconhecer algum sinal dessa criança, reconheceu. Agora sim, eu vou suspender as buscas que nós estamos com as nossas equipes ainda, fazendo essas buscas nesses locais possíveis de encontrar o corpo. O avô lamentou a demora do IML para liberar o corpo. O problema é que a criança não tinha certidão de nascimento. Já está há seis anos e ele nunca viu mais a mãe. Como que vai fazer documento se não tem? Se ele tentou, ele está seguindo várias vezes, nunca conseguiu. Botou, encontrou a maior dificuldade, tanto faz no Conselho Tutelar, até no juizado e não conseguiu. A espera causou revolta. Por favor, gente, a gente esqueça o corpo da criança para falar no nosso barco com dignidade, o enterro digno. Porque a gente está tente, sabe, que é desde uma hora de domingo nessa luta aqui. No final da tarde, o corpo foi liberado. Uma tristeza, né? E nessa terça-feira, a Justiça suspendeu o acordo que transformava comissários em delegados de polícia civil. Os 124 comissários já tinham sido destituídos da função em setembro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, o juiz da segunda vara da Fazenda Pública Estadual suspendeu a nomeação dos comissários baseada no concurso público de 2001 e daqueles que, mesmo eliminados na primeira fase do certame, foram nomeados. A decisão também determina que o Estado não celebre novos acordos que versem sobre o mesmo tema. Caso o Estado descumpra a medida, a multa diária pode chegar a 100 mil reais e o governador pode responder por crime de responsabilidade. 20% da população de Manaus com 20 anos ou mais tem hipertensão. É uma estimativa que preocupa, viu? E o pior é que as muitas pessoas nem sabem que tem a doença. Já verificou a sua pressão hoje? 14 por 8. 12 por 8. Tem um valor de pressão alta, mas não foi no México ainda não. Pressão alta, ou melhor, hipertensão, está presente na vida de pelo menos 20% da população manauense. 233 mil pessoas sofrem com a doença. E uma delas é seu Valdir. Ele já infartou duas vezes. O motivo? Estresse. Há 5 de maio, dia 96, eu infartei. Depois, quando foi em novembro, eu fui para São Paulo, né? Aí eu fiz a primeira angioplastia. Hoje, depois de quatro cirurgias, ele se trata direitinho e segue à risca as orientações da cardiologista. Hipertensão é quando a pressão arterial é igual ou maior que 14 por 8. Ela sobe por vários motivos, mas na maioria das vezes é quando os vasos nos quais o sangue circula se contraem. O coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta, ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos esguichos, a pressão lá dentro aumenta. Há um fundo genético, pessoas filhos de pais e mães hipertensos tendem a ter uma chance maior de tornarem-se hipertensos, mas também há de se ressaltar os fatores ambientais, como uma dieta inapropriada, rica em sódio, pessoas sedentárias que não fazem atividade física, pessoas que fumam e que ingerem altas quantidades de alvo. A doença não tem cura e ataca o coração, rins e até o cérebro. 45% dos ataques cardíacos no Brasil estão relacionados à hipertensão arterial. E 51% dos derrames cerebrais também têm relação com a doença. 47,5 milhões de brasileiros têm hipertensão hoje aqui no Brasil. São 300 mil mortes registradas todos os anos. 30 por hora e uma a cada dois minutos. E essa doença, na maioria das vezes, é silenciosa. São pacientes com mais idade, acima de 50 anos e geralmente assintomáticos. Muitas vezes eles não sabem que são hipertensos, não sabem que são diabéticos. Então é necessário e fundamental vir a uma consulta de check-up em uma unidade básica de saúde, fazer a ferição da pressão arterial e fazer os exames de check-up. De Maués, seu Raimundo veio se tratar na rede pública de saúde. Eu sentia muita quentura, sabia o que era. Aí foi uma equipe médica lá e quando eu fui medir a pressão, minha pressão estava bem alta. E desde lá eu vim sofrendo de pressão. Evite transtornos. Já verificou sua pressão hoje? Há pouco menos de duas semanas do Dia das Mães, algumas pessoas aproveitam para limpar túmulos e sepulturas. Mas olha, a situação de alguns cemitérios aqui na capital é de abandono. Sandra aproveitou que estava de folga e veio limpar o túmulo da mãe. Todo ano, assim, na época do Dia das Mães, né, e finados também. Vem ver eu, meu irmão, minhas irmãs, a gente vem aqui fazer a limpeza para estar tudo arrumadinho. No São João Batista, 55 funcionários da prefeitura fazem serviços de capinação, varrição e coleta de lixo. O Dia das Mães é a data mais movimentada nos cemitérios depois do Dia dos Finados. A Maria Antônia sabe disso, por isso decidiu ganhar um trocado. É que ela capina, lava e ainda pinta a sepultura. Ganhar um dinheirinho fora a parte particular, né, porque eu não sou aposentada nem nada, então é daqui que eu ganho. Se por aqui está quase tudo limpo, em outros cemitérios a situação é diferente. No Nossa Senhora Aparecida, um dos maiores cemitérios aqui da capital, o mato está pegando na cintura. É que muitos familiares abandonam os túmulos durante muito tempo. Uns até chegam a quase sumir no meio do capim. O cemitério é a extensão do mais antigo, o Tarumã. Os sinais de abandono estão por toda parte, mas algumas pessoas vão na contramão da maioria e buscam zelar pelo jazigo. Duas vezes no mês, três vezes quando eu posso, para fazer uma limpeza, né, porque a limpeza é muito importante. O Dia das Mães é daqui a quase duas semanas. A tristeza de Maria de não ter mais ao lado uma pessoa tão querida vai apertar ainda mais. Ela perdeu a mãe há apenas uma semana. Pois era, ia passar o Dia das Mães com ela, aniversário dela. Felizmente Deus não quis, adiantou, né. Segundo a Secretaria de Limpeza Pública, ao todo, 130 pessoas vão ajudar na limpeza dos cemitérios. Mas as famílias também têm responsabilidade pela manutenção dos jazigos. A prefeitura, ela entra com todas as suas equipes fazendo a limpeza, mas é bom deixar bem claro que a responsabilidade de todos os jazigos é dos familiares. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas visitem os principais cemitérios aqui da capital até o dia 8 de maio. A gente fica por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho na segunda edição do Boletim, às 10h50.